Sergipe E a chama da esperança vai nascer E pra nascer é só chamar Quem é honesto e sabe trabalhar O nosso povo agora quer mudar E pra isso ele já sabe quem chamar Chama o delegado, chega a esperança Pra salvar a gente da corrupção Chama o delegado, chega a mudança Porque nosso povo não aguentar mais não Chama o delegado e vem a liberdade Sempre com a verdade, como sua missão Chama o delegado, chama o delegado Alessandro Governador Já sabe quem chamar, chama o delegado Delegado Alessandro Governador 45 Chama o delegado, chama o delegado Alessandro Governador Chama o delegado Alessandro Governador Chama!